Voltamos minha gente, estamos de volta aqui, aqui é o Kuga, é minha gente pra trazer aqui ó, vamos emparedar Olha lá, é essa reportagem aí, essa matéria aí, nem eu ia falar furo de reportagem, mas a gente já sabia Ele falou que a gente não sabia, mas sabia sim minha gente, o Lucas sabia, todo mundo aí na internet sabia Só faltava o cara assim, né como diz outro aí, botar as cartas na mesa aí, olha o vídeo aí do Lucas Souza Gente, vamos lá, a carta que eu escrevi, eu não vou ficar detalhando ela aqui Mas enfim, a principal mensagem que eu quero passar pra vocês é porque não adianta falar Ah, eu já sabia, foda-se se você já sabia, tô nem aí se você já sabia O importante é que cada um tem o seu momento pra falar Foi flagado no momento íntimo, as imagens aí rodando aí no portal aí da Fábio Oliveira, do Metrópolis Olha lá, e depois ele colocou uma carta, tipo se assumindo Minha gente, vamos colocar o depoimento aí de Lucas Souza, jogando as cartas na mesa, nós já sabíamos Gente, vamos lá, a carta que eu escrevi, eu não vou ficar detalhando ela aqui Mas enfim, a principal mensagem que eu quero passar pra vocês é porque não adianta falar Ah, eu já sabia, foda-se se você já sabia, tô nem aí se você já sabia O importante é que cada um tem o seu momento pra falar Cada um tem o seu momento ideal pra falar Sente confortável, pra algumas pessoas não é confortável Tem pessoas que passam a vida toda tentando se aceitar Sabe por quê? Porque pessoas como vocês que ficam lá, eu já sabia Que as pessoas ficam com ressentimento, com medo, com medo do preconceito de viver isso Só que eu cansei de ficar vivendo essas situações e tem que ficar quieto, tem que ficar calado Pô, eu sempre fui, como eu falei pra vocês, minha vida sempre foi pautada na coragem Então por que eu não vou enfrentar uma causa que eu vivo? Com certeza eu vou enfrentar e não vou admitir nenhum tipo de comentário preconceituoso comigo Que então no seu canal do Muda é um mundo chamado das tretas de paredão de paredola Não é furo, não é já sabia Tchau, tchau galera